Alô galerinha amiga, gente bonita que curte o canal Sinuquinha do Recanto Estamos aqui no Neto, com Valdemar e Bruno, Bruno e Valdemar Valdemar o bigode, direto do bar do Neto, para todo o Brasil Olha o canal Sinuquinha do Recanto Para se não colocar as peçunhas Para levar as peçunhas Canal Sinuquinha do Recanto, direto do bar do Neto Aí vai Pessoal Se inscreva no nosso canal Sinuquinha do Recanto Vico Meu, você errou essa bola, amigo Pode, velho Mas pode errar uma bola dessa Acontece É quem joga, né Tela, tela, tela Conseguiu? Tá matando bola Acabou que não vai ver a câmera que cresce, né Cresce no jogo Capricha, Valdemar Ô bigode Era do meio covarde Era do meio covarde Era do meio covarde Quase 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 Será que ele mata? Será que ele tira? Quanto que dá, mas não mata Se tirar, ele mata Se tirar, ele mata Se tirar, ele mata Tira o capote agora Tira o capote Tira o capote Capricha Tira o capote Se tirar, ele mata Tira o capote 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 Valdenor! Bruno! Bruno e Valdenor! Direto do Mário Neto! É lá no canto! Tô olhando! Eu tô olhando! Vem jogada também! É! Seu Valdenor, você não hein! É! Olha lá! Toma! Vem jogada! Nem pra cair as duas! Nem pra cair as duas, vem! Será que vem? Vem! Vem na cabeça! Isso aí não morre não, moço! Pode deixar comigo! Eu tô vendo aí! Ah! 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 Vai dar na bola! Não jogou não! Vai morrer não! O cara ainda atirou a sinduca! Vai dar na bola que eu matei aqui! Vai dar na bola! Vai dar na bola! Vai dar na bola! Tô só olhando! Eu tive a sensação que você... Olha! Vem matar! Vem! Vem, seu Valdenor! Bruno! Bruno! Surpreendeu! Quatro minutos! Foi uma partida rápida! Quatro minutos!